Olá, Caio! Meu nome é André Luiz, sou aqui da cidade de Mogi das Cruzes e estou muito feliz com essa oportunidade de poder fazer uma pergunta através deste vídeo. Venho acompanhando seus vídeos, seus trabalhos, inclusive ganhei do meu filho, este mês de agosto, no Dia dos Pais, o livro Sem Barganhas com Deus, que eu estou gostando muito, de tanto que o meu filho me vê acompanhando seus trabalhos. Ele achou por bem e me dá de presente, de Dia dos Pais, este livro, que muito me alegrou. E a minha pergunta é a seguinte, sobre um palestrante, com certeza o senhor já deve ter ouvido falar, o senhor que é tão estudioso, tão conhecedor, um palestrante dos anos 50 chamado Néfil Goddard, nos Estados Unidos, que fazia palestras citando as escrituras, o evangelho, porém sobre aquela visão de mentalizar o que se quer para atrair. Segundo ele, as escrituras, o próprio Jesus Cristo queria dizer isto, que o que você mentaliza, você atrai o poder da mente, o poder da imaginação. E ele cita claramente trechos do evangelho, trechos da bíblia, interpreta as palavras de Jesus, sob esta visão do atrair o que se quer através de mentalização e naturalmente não ficar pensando naquilo que não se quer. Quanto mais você pensa no que você não quer, você também atrai o que você não quer. Isso é o que ele diz, como outras doutrinas, o livro recente, O Segredo, que fez tanto sucesso, dizem a mesma coisa. Porém esse Néfil Goddard faz isso através da bíblia e eu queria saber a sua visão a respeito disso. Agradecendo desde já a oportunidade. Oi, André Luiz, de Mogi das Cruzes. Eu tenho dois grandes amigos, um casal amado, Cláudio e a Roberta, aí em Mogi das Cruzes, que também passaram muitos anos vendendo livros cristãos aí numa casa antiga, que eles usavam como livraria um lugar tão bonito que, infelizmente, na pandemia eles tiveram que fechar. Olha só, como você mesmo no final concluiu, não tem nada novo nisso, não é? O budismo ensina a mesma coisa, o taoísmo ensina coisa praticamente idêntica, Qualquer grupo de mentalização do hinduísmo clássico, das muitas variações de grupos e seitas dentro do hinduísmo, falam exatamente a mesma coisa. Todos os grandes místicos da história humana recomendaram a mesma coisa, o esvaziamento da mente em relação àquelas coisas que são negativas, são ruins, não deveriam ocupar a nossa mente. A gente deve aprender a pensar com realidade, positividade, esperança, com fé, com soluções, tratar a vida com amor. É o que todo mundo que teve sabedoria divina na história, nos continentes, nos povos, ensinou. E são sabedorias completamente úteis, não tem nada de errado. E nisso aí, você veja, as grandes pessoas da Bíblia foram pessoas de presságio, como diz o profeta Zacarias, no capítulo 3, onde ele diz, reúne os homens de presságio aí no meio de ti, porque existem alguns. Quem são esses? São os que olham para o futuro sem negatividade. Mesmo quando veem o perigo adiante, eles veem saídas. Se houver o desejo de mudar caminhos, de mudar atitude, aquilo se torna só uma advertência, não um fatalismo. Há sempre aquela perspectiva que diz, se você mudar, isso ainda pode ser evitado, ou os danos podem ser diminuídos. Você vê a mesma coisa nos homens da Bíblia, como eu ia dizendo. Abra aí em Hebreus, no capítulo 11, que você vai ouvir falar de uma quantidade enorme numa sequência de homens e mulheres de fé. Pessoas que andam pela fé são pessoas que têm essa atitude positiva, mas não é só fé natural. A fé natural, a fé natural que habita o coração de todo mundo, que é essa fé que está na terra inteira, que faz o cara jogar uma semente no chão, crendo que ela vai produzir, isso é fé. Uma pessoa que se levanta de manhã cedo, de madrugada, cansada, com sono, sai para trabalhar, se esforça o dia inteiro, perde e não desiste, e continua, e prossegue, e volta para casa, e volta para o trabalho, e não se arrefece jamais no seu ânimo de manter sua casa, sua família, seus filhos, sua vida, e que pensa nisso com aquela certeza de que não deixará ninguém no vazio. Essa é uma pessoa de fé e essa pessoa tem infinitamente mais chance de que as coisas dêem certo para ela na vida do que um murmurador zangado que reclama o dia inteiro ou que, diante de um probleminha pequeno, faz um escarcel como se o mundo estivesse acabando. Esses têm uma vocação para que as coisas dêem errado para eles. Mas quem foram esses homens da Bíblia? Lá em Hebreus 11, você começa com Abel, que creu que podia fazer um sacrifício agradável a Deus. E aí ele prossegue com gente como Noé, que teve uma visão previdente que ele recebeu de Deus e no meio da catástrofe daquele mundo hibridizado, de acordo com Gênesis 6, onde seres de outra civilização alteraram a humanidade e a criação. É uma outra história longa que não dá para explicar aqui. Noé, no entanto, foi um homem diferente na sua geração. Ele teve a previdência de olhar e ver que tinha uma calamidade chegando e ele iria construir uma arca na esperança de sobreviver à calamidade terráquea. Qualquer um outro que você vai lendo, eu não vou repetir as dezenas de nomes que estão ali, todos andaram pela fé, pelo bom ânimo, com uma boa atitude, com esperança diante de Deus, com fé natural e com fé sobrenatural, com aquela fé que acontece contra tudo e contra todos, como essa que eu falei hoje aqui. Essa não é a fé natural. A fé natural balança diante de algumas agonias, algumas circunstâncias, algumas fraquezas, a maioria quase absoluta fraqueja. Só as pessoas, os seres que carregam uma fé sobrenatural, que é um dom de Deus, que é uma graça plantada no coração, no coração quebrantado, humilde, que diz, ó Deus, eu recebo de ti tudo quanto de ti, tu queiras que seja a minha força. E se a tua alegria é a minha força, eu serei alegre. Se a tua fé, a fé em ti, é inabalável, eu crerei em ti. Se a esperança em ti me cobre, eu viverei vestido dela. Se o teu amor é a certeza do meu caminho, é nele que eu andarei, esses vencem tudo. Esses vencem a morte. Esses não encontram fantasmas na vida. Esses simplesmente vão. Então, amém. Não tem nada de errado. Paulo diz, leia aí, escrevendo aos filipenses, no capítulo 5, ele nos ensina no que pensar. Aí, o que é que é para pensar? Tudo que é negativo, tudo que é desconstrutivo, tudo que é de má fama, tudo que é calunioso, tudo que é duvidoso, tudo que não foi exatamente como planejado, é assim que a gente deve viver, remoendo e recorrendo e repetindo fracassos na mente, os dos outros, dizendo que serão os nossos, e fazendo disso um ciclo. É isso que Paulo ensina no que pensar? Ao contrário. Ele diz, olha, pensem nas coisas lá do alto, aonde Cristo vive assentado à destra de Deus. Pensem nas coisas positivas, em tudo que é bom, é de boa fama, produz louvor, produz generosidade, produz positividade, produz alegria, produz paz, não gera conflitos, não alimenta guerras, pensem nessas coisas boas, enchem o coração de amor, vivam com o melhor de paz e alegria e fé que vocês tenham para derramar na vida, e a paz de Deus será com vocês, e vocês ficarão cheios da paz que excede a todo entendimento. é um ensino para ser praticado com fé, com esperança. Uma das palavras prioritárias de Jesus é essa, não tem mais, tem de bom ânimo, ou então sou eu, quando eles estavam em pânico, no meio do mar da Galiléia, achando que estavam vendo um fantasma andando sobre as águas, Jesus disse, sou eu, não tem mais, tem de fé, é o que ele repete o tempo todo, ser discípulo de Jesus é receber uma injeção diária, de bom ânimo, de fé, de expectativa do melhor, apesar de todas as coisas difíceis que venham, meu filho. Então, esse moço aí é só um repetidor de coisas muito antigas, que ele não inventou nenhuma delas. Por exemplo, nos anos 50, já havia, desde os anos 40, o reverendo Norman Vincent Peale, nos Estados Unidos. Esse cara, sim, é o chamado do pensamento positivo, ocidental, cristão, americano, que influenciou uma quantidade enorme de pessoas nos anos 50, que influenciou até políticas de Estado americano, com a atitude de positividade, seja positivo, escreveu um livro que se tornou um dos maiores, best-sellers da história, O Poder do Pensamento Positivo. E depois uma quantidade enorme de livros na mesma linha, Norman Vincent Peale. Foi grande influenciador de pessoas que já no século XX, depois dos anos 60, se tornaram famosos também. Nando essa positividade, que como caldo de galinha, não faz mal a ninguém. meu Deus, como o Bob Schuller, que tinha um programa nos Estados Unidos, de costa a costa, chamada Hora do Poder, que construiu a Catedral de Cristal, era tudo na positividade, chegava a ser uma positividade tão extrema, que virava uma coisa positivista, poliana moça, fugindo da constatação da realidade, porque para viver a minha fé, eu não tenho que negar a realidade, eu chamo ela pelo nome, eu a encaro. Eu não me evado da realidade, eu só não me impressiono com ela. e a atropelo cheio de fé, de esperança e de amor, sabendo que o Senhor perfeitamente desembaraça o meu caminho, conforme a fé, prema e absolutamente positiva, que não é só natural, é essa fé sobrenatural, que habita o coração daquele que invoca o nome de Deus. A fé, meu filho, por si só, carrega grande poder, a mente tem grande poder. Um ateu negativo e um ateu positivo, não tenha a menor dúvida de que o ateu positivo, construtivo, propositivo, vai ter muito mais sucesso na vida do que o ateu negativo. Portanto, em se tratando de fé, de vontade de viver, de coragem para existir, de autodeterminação para guerrear, mesmo a fé natural, mesmo a obsessão dos guerreiros, dos líderes, daqueles que dizem vou ganhar, vou conquistar, ou dos atletas, ou daqueles que têm alguma coisa para colocar em jogo, os que têm positividade, os que entram em campo para jogar sem tremer as pernas, sem medo do adversário, que chegam livres, soltos, ou quem sobe no octagon para lutar, quanto mais pacificado, sereno, consciente esteja, mais chance tem de vencer. O apavorado tem tudo para perder, porque mesmo a fé natural já coloca você numa situação de vantagem extraordinária. Agora, quando se trata de crer de maneira sobrenatural em Deus, porque Jesus disse que tudo é possível ao que crer. Aquele que anda com fé já anda num caminho de possibilidades indizíveis, mesmo que seja uma fé natural, feita de positividades e propositividades. mas aquele que anda com o coração cheio de fé na ressurreição, no Deus que ressuscita mortos, esse tem uma fé que está para além da positividade imediata, esse está para além de qualquer que seja o pensamento positivo, porque nenhum pensamento positivo ressuscita alguém dos mortos. eu tenho pensamento positivo, eu sou uma pessoa positiva, sempre fui, desde menino, nunca vi problemas, ai meu Deus, não, mesmo no pior dia da minha vida e como eu narrei hoje aqui, não havia saída nem para um lado nem para o outro, tinha gente que dizia que eu ia me matar e eu estou vivo, eu continuei vivendo. No meio daquela calamidade toda eu descobri o amor, descobri a minha mulher, no meio de toda aquela angústia sem dinheiro para comer, eu casei com ela e eu já tinha quatro filhos e ela veio com três e os três dela vieram para mim e eu não disse, ah, eu não tenho condições, ao contrário, eu tenho condições para tudo, pode vir até mais, eu não tinha condição para nada, humanamente falando, mas eu sabia que Deus em mim faria proenças e que ele perfeitamente em algum tempo, de algum modo, por alguma graça que eu não podia divisar nem entender, perfeitamente desembarassaria os meus caminhos, eu só precisava ser paciente, perseverante, contínuo, tenaz, resiliente e cheio da gravidez, do amor e da fé. Essa fé, portanto, sobrenatural, essa levanta mortos, essa sopra em muralhas que caem, essa faz o sol parar diante dos sentidos humanos, essa é extraordinária, essa está para além do poder do pensamento positivo, essa transcende o melhor da positividade humana, essa fé que chega como um dom da graça no meu e no seu coração. Então, separe uma coisa da outra, a primeira que você falou é naturalmente conhecida desde o princípio da existência humana que os humanos descobriram que a atitude mental positiva era mais construtiva do que pais inchadas e machados, que uma pessoa com essa atitude mental positiva faria proezas inimagináveis e alguém super bem aparatado, mas que fosse negativo, não realizaria absolutamente nada ou quase coisa nenhuma. Entendeu, meu querido André Luiz, de Bogi das Cruzes? E agora, meu querido, ande aqui comigo sempre, tá bom? E quando você tiver dúvidas, não hesite, pode me perguntar, grave o vídeo que eu terei prazer em responder. Um beijo pra você, meu irmão, um beijo no seu filhinho querido que deu esse meu livro pra você. Eu queria mesmo que você fizesse os meus cursos, sobre os quais eu vou falar agora, depois, preste atenção. tchau, tchau, tchau,